De segunda a sexta O que vocês humanos estão fazendo aqui? Eles estão em perigo Ah, socorro! E agora? Eu vou combater fogo com o fogo Ah, peraí, vai, não precisa ser tão carente É, deixa tudo isso de lado Essa fala era minha Ah, é, pode crer E vamos nos diga-tir aqui O que você acha? Todo mundo tá bom? Vamos brincar! De segunda a sexta Ao longo dia